Meia-noite e 57. Boa noite a todos. Como a gente sempre conversa, quero agradecer por cada um de vocês, pela vida de todos vocês, porque a gente sabe que sem a nossa vida não somos nada. Nós sabemos que tem uma população de 8 bilhões de pessoas. Então, o que significa? Nós somos 1 em 8 bilhões. Lutando por uma vida melhor, lutando por parcerias, lutando pelos mais fracos, pelos mais necessitados. E tem uma frase muito bonita, ele diz, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Estamos num momento importante em nossa cidade. Precisamos saber, é um divisor de águas, de que nosso povo é feito, de que material o ser humano é feito. se ele é um homem ou ele é outra coisa. Então, meus amigos, nessa caminhada como prefeito, fizemos muitas coisas boas. Tivemos trabalhos importantes na nossa cidade, que deixam-nos orgulhosos. Tivemos uma equipe fantástica de pessoas na secretaria, pessoas do bem, que querem o bem da nossa cidade. Tivemos lugares com os vereadores no início, todos do nosso lado, mas de repente, por causa de algumas pessoas que foram mandadas embora da prefeitura, porque nós queríamos mudar essa mácula que a Fazenda Rio Grande tem, estamos sofrendo. sofrendo, por quê? Porque queremos ser justos, honestos e leais. Infelizmente, essa cidade é cuidada por pessoas que sempre mandaram na cidade e pensam que vão continuar mandando na cidade. Muito triste, muito triste, porque essas pessoas estão ricas sugando o sangue do nosso povo, sugando o sangue de pessoas que precisam da saúde, da educação, da área social, de melhorias. E o que nós vemos? Pessoas roubando da prefeitura. Descobri, meus amigos, que dentro da prefeitura, o IPTU, quase 40, 50 milhões foram desviados da prefeitura, que era para estar dentro do cofre público e não estava. Alguém é a favor de injustiça aqui? Tenho certeza que não. Eu tenho certeza que as pessoas aqui querem o quê? Justiça. Imaginem agora se eu cometesse injustiça com cada um de vocês durante a sua vida. É assim que eu estou me sentindo. Sendo injustiçado. E eu pergunto por que querem tirar o doutor Nassib? O que ele fez de errado? Quantos milhões o doutor Nassib roubou da prefeitura? Me digam. Eu quero que os vereadores me digam e apontem aonde eu roubei da prefeitura. Não roubei um centavo da prefeitura. Não houve desvio de um centavo, vereadores. Porque eu quero que se você disser, doutor Nassib, quem fez alguma coisa de errado, eu vou mandar embora. Porque nós temos que passar ali por nossa cidade. Passar limpo as pessoas que moram nessa cidade. Que têm amor. Que acreditam em nós. Que acreditam nos secretários. Que têm um sonho por essa cidade. Então, vereadores, estamos numa encruzilhada. Vocês podem seguir o rumo que vocês quiserem. Uma vez falaram para mim, Doutor, veio um pastor e falou, eu tive um sonho. E Deus mandou falar para o senhor. O senhor pode pegar o caminho que o senhor quiser. O senhor pode seguir à frente e vai ser reverenciado. Vai ser honrado nessa cidade. E seu nome vai ficar na história. Mas se o senhor pegar o caminho errado, doutor, Ninguém vai querer saber do senhor. Nunca nessa cidade. O senhor vai ser execrado. Então, meus amigos, peguei o caminho da retidão. Peguei o caminho do meu coração. E tirei as pessoas que não merecem estar nessa cidade. E aí estão, ainda querem tomar conta dessa cidade. Eu errei? Posso ter errado. Mas na vacina, vocês estão equivocados. Porque se as vacinas viessem, quando fosse necessário, Ninguém ia faltar a vacina. E quem me diz que a vacina é garantia de vida? Vocês têm visto muitas pessoas morrerem, Porque mesmo vacinados, essas pessoas morreram. No ano passado, eu estive mais de 100 vezes no UPA. E não os vi. Eu não os vi no UPA. Eu estava lá. Sim, eu doei a minha vacina para as pessoas. Porque eu achei que estava fazendo um bem para a sociedade. E eu estava fazendo, sim. Briguei com a Secretaria de Saúde para mandar muito mais vacina para cá. Porque eles diziam que nós tínhamos só 100 mil habitantes. E eu falei, não senhor, nós temos quase 200 mil habitantes. E eu quero vacina para o nosso povo. Eu briguei por vocês. Briguei pelo nosso povo. E vou continuar lutando. Queiram vocês ou não queiram. Os nossos projetos vão avante. Queiram vocês ou não queiram. Vamos trazer o hospital? Queiram vocês ou não queiram. Nossos sonhos é muito mais além do que essa pequenez que estão tentando fazer conosco. Meus amigos, a saúde precisa da ajuda de vocês. Precisa da ajuda de vocês, vereadores. Assim como vocês me ajudaram, Petri, pessoa maravilhosa. O irmão também, pessoa maravilhosa que está lutando, ajudando as pessoas. Renan, a mesma coisa, Renan. Nós precisamos da ajuda de vocês. Precisamos da força de vocês. Assim como o Maciel também. Maciel é uma pessoa do bem, uma pessoa humilde, mas uma pessoa trabalhadora. Que eu tenho orgulho de saber que ele é uma pessoa desse tipo, que quer ajudar as pessoas. É disso que nós precisamos, meus amigos. O Serjão, lá no Veneza, vocês não sabem quantas coisas boas eles fazem lá. É ajudando a comunidade, levando as pessoas doentes, as pessoas com câncer. Ele faz esse trabalho. Coisa que a prefeitura deveria fazer e infelizmente não faz. Não é porque a gente não quer. É porque a gente não pode. Nós gastamos, na saúde, eu gastei esse ano 38%. Eu não gastei 15% que eu sou obrigado. Eu gastei 38%. E vocês acham que foi pouco? Eu também acho. Nós deveríamos investir muito mais. No entanto, meus amigos, nosso país, nosso município, precisa de melhorar a arrecadação. Para a gente fazer diferença. Precisamos de mais funcionários. Consegui levantar o preço que estava congelado. Os funcionários não recebiam, desde 2014, um aumento. Está aqui nosso amigo, proteção, sando de proteção. Também uma pessoa boa. Me ajudou nessa enchente. Me ajudou nos trabalhos. Nós fizemos um trabalho maravilhoso. Obrigado, vereador. Obrigado pelo seu coração. Continue fazendo esse bem para o nosso povo. É disso que nós precisamos. De gente com caráter, com vontade. Com vontade de mudar essa cidade. Isso nós precisamos. O Zé Carlos ajudando na saúde. Isso aí, Zé Carlos. Continue ajudando. Vamos trabalhar, ajudar nossos enfermeiros. Ajudar nosso povo tão sofrido. Não é muitas coisas. Não foi porque eu não quis fazer. Não foi por isso. Porque o dinheiro, infelizmente, do nosso município é pequeno. A Araucária gasta 270 milhões só para a saúde. Nós temos 270 milhões para tudo o que nós temos que fazer. O nosso cobertor é pequeno. Mas nem por isso eu deixei de investir na educação, trazendo as coisas boas para a nossa cidade. Fazendo os parquinhos, melhorando a nossa educação, respeitando nossos professores e fazendo a diferença. É isso que eu quero. Eu quero que alguém tenha a humildade, o caráter e a força de mudar essa cidade, mas fazer essa cidade brilhar. É isso que nós queremos dessa cidade. Assim como temos o vereador Fubá, que se preocupou bastante nessas enchentes para ajudar o povo. É isso, Fubá. Continue ajudando o povo. Precisamos de vocês. Precisamos da força de vocês para transformar essa cidade. Bem como também, né, Campaner, doutor Nassib, vamos melhorar nosso meio ambiente. Eu tenho sonhos, eu quero fazer. Falei, venha me ajudar. Até ofereci a Secretaria de Meio Ambiente, mas ele falou, não, eu acho que não é justo, nesse momento, eu querer pegar a Secretaria de Meio Ambiente. Eu ofereci para ele. Isso não é justo, doutor. Eu sei que o senhor está passando por uma dificuldade, eu não aceito. Talvez em outro momento. Falei, obrigado, obrigado, Campaner. O professor, eu ofereci para ele também, professor, venha me ajudar. Eu sozinho não tenho a força para fazer tudo o que eu preciso nessa cidade. Eu preciso de gente de caráter para me ajudar. Ofereci até a Secretaria de Educação para ele. Foi ou não foi, vereador? Cometi erros. A gente comete, eu sou ser humano, mas eu preciso da força de todos vocês. O Marco Antônio. Eu lembro do Marco Antônio quando ele era criança. Eu o peguei no colo, eu brincava com ele, amigo nosso do coração, que está trabalhando pelo nosso povo, mostrando que ele tem caráter, tem força, menino jovem, com futuro brilhante. É isso que nós precisamos. E não de traíras que querem destruir nossa cidade, pensando no bem próprio. Eu pergunto a vocês, cadê o homem mais rico do mundo? Ele levou toda a fortuna para ele para onde? Levou para onde? Para o cemitério. Não coube toda a fortuna dele no cemitério. Mas valeu a força do bem que ele fez para o povo. Da transformação que ele conseguiu realizar no povo que lhe ajudou. É isso que nós queremos, meus amigos. Mudar essa cidade, mas mudar para o bem. Para pessoas que querem realmente transformar. Infelizmente, fizeram daquilo que eu tentei fazer de bem para a nossa cidade, uma vingança. Uma vingança em que querem me destruir, querem tirar eu da prefeitura a todo custo. Mas esse custo pode ser muito alto. E pode acabar jogando nossa cidade num abismo. Essa que é a verdade. Eu quero que vocês tenham noção do que vão fazer. Noção que o abismo pode levar essa cidade e vai ser difícil recuperar. Já fizemos muito, vamos fazer mais. O nosso sonho é transformar essa cidade numa cidade linda, respeitada, onde pessoas trabalham com amor, saem todo dia para sobreviver e trazer o pão de cada dia. Nós queremos isso. Eu fui eleito com 27 mil votos e 371 pessoas acreditaram no doutor Nassib. Eu sei que eu não fiz sozinho. Fiz com a ajuda de cada vereador que está aqui, que estava do meu lado, lutando por uma cidade mais digna, uma cidade honesta. É isso que nós queremos, meus amigos. E só vamos transformar se vocês me ajudarem. Essa caminhada não é só minha. É de cada um de vocês. Não é para fazer o que dá, tem que fazer o impossível. É isso que nós queremos. Temos secretários hoje que nos honram, que deixam orgulhosos de saber que são pessoas que fizeram a diferença nessa cidade. Ajudando, dando o máximo de si, trabalhando, prosperando e dando mais. Muitas vezes, dinheiro do seu próprio bolso para poder comprar as coisas para as pessoas mais humildes. Passamos por um furacão de enchente. Quem veio nos ajudar? Muitas pessoas da cidade mostrou que nós temos brilho, que nós temos orgulho. Isso me deixa muito contente. Como eu disse para vocês, eu consegui, nessa caminhada, comprar o tanque de oxigênio que nós passamos num momento difícil no ano passado, em que as pessoas estavam morrendo. Eu estive lá vendo as pessoas morrerem. Eu vi os médicos chorando. Eu vi os enfermeiros chorando. As famílias chorando. E vocês não estavam lá. Eu não os vi lá. Me desculpem se vocês estiveram lá. Eu quero dizer para vocês que vocês têm que estar junto da prefeitura. Trabalhando. Honrando o voto que vocês têm. E é isso que a gente quer. Transformar essa cidade. Juntos mostrar que nós somos muito mais. Porque nós queremos manter essa cidade com toda a lisura. Tirar essa mácula que nós temos na cidade, que todo mundo sabe. Puxa, Fazenda Rio Grande. A gente tem vergonha de falar que nós vamos na Fazenda Rio Grande, por causa de algumas pessoas. Então, meus vereadores, está na hora de vocês mostrarem o caráter que vocês têm. A vontade no coração que vocês têm de transformar essa cidade cada vez mais. A raiva, a inveja não leva nós a lugar nenhum. Daqui a pouco nós vamos embora dessa cidade. E o que foi que nós fizemos? Qual foi o legado que nós deixamos aqui para o nosso povo? Para que tenha orgulho de nós. Orgulho da nossa força. Orgulho da nossa vontade. E orgulho da nossa inteligência. É isso que eu peço para vocês. Coloquem toda a inteligência de vocês ao trabalho do nosso povo. Ao trabalho da nossa cidade. Ao trabalho do nosso Estado. Eu tenho certeza que não é só o Estado, nem a nossa cidade vai brilhar. Mas o nosso país vai brilhar. É isso que eu quero. Fazer com que as crianças tenham chance na vida de ir para a universidade. Assim como muitos de nós tivemos essa oportunidade. Eu quero que vocês deem chance para as pessoas terem uma moradia digna. Que é isso que nós estamos querendo fazer. Habitação na nossa cidade. Então, meus amigos. Descobri coisas que só quem descobre que está na prefeitura. Desvios. E eu quero dizer mais para vocês. Estamos nessa caminhada. E vamos transformar essa cidade. Porque eu acredito em cada vereador que está aqui. Erramos no passado. Eu vou dizer aqui para vocês que o único erro que eu cometi de verdade. Foi deixar aquele motorista. Que eu já devolvi o dinheiro dele. Já repassei para a saúde. Ele estava lá porque eu não sabia em qual locação ele estava. E eu devolvi o dinheiro honrando o meu compromisso. Porque eu não sabia que ele estava lotado em um lugar e ele estava trabalhando em outro. Mas agora... E as pessoas que estão trabalhando na prefeitura, que vocês dizem que estão errados. Que eles não têm... E agora eu pergunto para vocês. Para ser honesto, para ser trabalhador, precisa de nível superior? Eu quero que vocês me respondam. Tem muita gente honesta, trabalhadora, querida, amável, mas que não tem nível superior. E, ao contrário, temos muita gente com nível superior de colarinho branco. Destruindo as pessoas, destruindo o sonho das crianças, destruindo o sonho dos idosos, destruindo a saúde, destruindo a educação. Então, meus amigos, conclamo vocês a trabalharem para o povo. Fazer a diferença. O meu sonho tem que ser o sonho de vocês. Para transformar essa cidade em lugar que você tenha honra, tenha caráter e se orgulhe do lugar onde você mora. Então, meus amigos, eu conto com vocês. Eu cometi erros no passado, mas que eu vou reavê-los. Porque eu acredito que é com diálogo, com transformação, com bondade no coração. E olha aqui, eu desafio qualquer um de vocês. Eu duvido que algum de vocês ajudou o povo da fazenda como eu ajudei. Eu nunca ajudei com o interesse de ninguém. Eu nunca fiz nada por alguém cobrando o que eu estava fazendo para ele. Pelo contrário. Eu sabia que eu estava fazendo o meu melhor para salvar uma vida, para ajudar uma pessoa, para transformar uma vida melhor. Isso eu fiz. E eu conclamo aqueles que acreditam no Dr. Nassib a me ajudar. Me ajuda quando fala que tem alguém roubando ali. Me ajuda quando dão uma força. Me ajuda quando dão uma cesta básica para uma pessoa que está morrendo. Esse é o ajudo que eu quero. Porque eu vou passar, meus amigos. Eu vou passar. Mas eu quero deixar um legado para essa cidade. Um legado de respeito, de honra e de caráter. E eu conto com vocês nesse sentido. Porque eu vi quantos de vocês fizeram tanto bem para essa cidade. Agradeço de coração a todos que vocês fizeram. Continuem fazendo. Independente de que esteja aqui. Mas pessoas que querem transformar nossa cidade. E que vão além do normal. Tenham sonho, mas com os pés na realidade. Para transformar essa cidade. Se não for assim, vamos para casa dormir. Porque não vale a pena. Se Deus é por nós, quem está contra nós? Muito obrigado. Fique com Deus. E tenha uma boa semana. Um bom ano. Porque nós vamos brilhar. Essa cidade vai brilhar. Porque as pessoas que moram aqui são pessoas de bem. De caráter e de respeito. Isso nós vamos fazer. Trabalhar para fazer isso. Independente de que esteja aqui. Mas lembre-se. Um dia nós vamos ser julgados. O presente vai ser o eco do futuro. E aquelas pessoas que hoje pisarem, pegaram o caminho errado, vão pagar o preço. Tudo que a gente faz vai ecoar na eternidade. Então, meus amigos, estamos juntos nessa caminhada. Transformar e fazer. Esse é o sonho do doutor Nassib. Infelizmente, tem pessoas aqui que não conjugam com esse sonho. Meus amigos, esse não é amigo. Esse é o inimigo. Não o inimigo do doutor Nassib. Inimigo do povo. Inimigo das instituições. Então, o meu sonho tem que se transformar em realidade. Mas só vai transformar em realidade se cada um de vocês derem a parte de vocês. Muito obrigado. Fique com Deus. E daqui a pouco vamos para a votação. Fique com Deus.